O trabalho do Corpo de Bombeiros, que começou domingo, ele não parou, ele é incansável, diuturnamente. Pelo menos 50 profissionais trabalham dia e noite também para controlar essas chamas. Eu conversei agora há pouco com o administrador do Parque Estadual Tamiro de Moura Pacheco e ele revelou um dado aqui para a gente, que a gente traz em primeira mão. Até amanhã desta terça-feira, as chamas já consumiram 50 hectares do Parque Estadual Tamiro de Moura Pacheco. Esse parque que é administrado pelo governo de Goiás, ele tem mais de 3 mil hectares e abriga inclusive o reservatório do Ribeirão João Leite, parte dele que é usado para abastecimento em Goiânia. Então até agora, até amanhã desta terça-feira, 50 hectares já foram consumidos por essas chamas. Esse incêndio que começou no domingo, numa área particular, numa área de preservação ambiental também, as chamas então atingiram o Parque Estadual ontem, segunda-feira, e desde então o trabalho dos bombeiros não para. Agora, inclusive o Major Tiago Costa está aqui com a gente, vai falar um pouco mais sobre esse trabalho, porque antes da gente entrar ao vivo, o Major estava sobrevoando essa área para fazer uma espécie de mapeamento, né Major? Para saber como é que está, onde esses focos estão ainda. Boa noite para o senhor, conta mais detalhes para a gente. Boa noite a todos. Nós, agora há pouco, fizemos um sobrevoo com helicóptero, o qual nos permitiu constatar o avanço dos focos de incêndio em direção Goiânia, em sentido Goiânia-Terezópolis. E as equipes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente já estão no local, as nossas equipes já estão integrando as equipes já no local para que a gente possa fazer essas atividades para que contenha a propagação desses focos de incêndio. Como é que está a situação neste momento? A gente, inclusive, Fred, acabou de ver duas viaturas do Corpo de Bombeiros voltando ali para a área e o Major estava me explicando que o trabalho à noite é um pouco melhor, justamente porque o clima está mais ameno e as chamas não se propagam com tanta eficiência como é durante o dia, né Major? É, observamos a partir das 10 horas da manhã de hoje o aumento do vento, o aumento da temperatura, o que fez com que as chamas se propagassem de forma mais rápida e de difícil controle. Após as 5 horas da tarde, nós temos já a queda da temperatura, a diminuição dos ventos. Isso permite com que nós trabalhemos com mais efetividade em relação aos incêndios. Agora, pela sua análise no sobrevoo que o senhor fez, já tem aí como é que vai ser feito esse trabalho de agora para frente, se ele vai demorar mais. A gente, inclusive, ouviu que agora mais uma semana de trabalho e é um trabalho recorrente, né, que acontece sempre nesse período do ano. Sim, nós observamos que os focos de incêndio estão se propagando em direção a um aceiro já existente. A nossa estratégia é nos colocarmos ao longo desse aceiro, ao longo dessa estrada interna e fazermos a contenção desses focos. Essa é a estratégia atual. Nós reconhecemos que nós estamos diante de condições meteorológicas, relevo, quantidade de massa vegetal, que tudo isso influencia também na natureza, na manifestação desses incêndios. Então, nós temos também que reconhecer que a gente depende também de todos esses fatores para o sucesso da nossa missão. Agora, a gente não sabe ainda como esse fogo começou, que começou numa área particular, numa área de preservação ambiental também. Mas é muito importante a gente frisar isso aqui, Fred, que esses incêndios são provocados, sim, por ação humana. Esse mesmo administrador do parque contou para mim que eles fazem esse tipo de monitoramento, eles monitoram todos os incêndios. E desde 2002, quando começou esse monitoramento, não houve nenhum registro de incêndio provocado por forças da natureza, tipo o raio, por exemplo. São todos provocados por ação humana. A gente ainda não sabe o porquê que teria provocado esse incêndio nessa outra área particular, que acabou culminando aí nesse incêndio também no Parque Altamento de Moro Pacheco. Mas, provavelmente, pode ter sido também por ação humana, né, Major? A hipótese mais provável é de que tenha sido por ação humana. Ela começou numa região próxima às residências e foi avançando para dentro do parque. Nós temos enfatizado a importância de toda a população se conscientizar da importância dela como parceira na proteção do meio ambiente. Principalmente na renúncia da utilização do fogo para diversas ações que nós temos o costume, como, por exemplo, queimar lixo ou limpeza de lotes, ou, de repente, usar uma churrasqueira e jogar esse carvão de qualquer forma na vegetação. Então, todas essas ações podem iniciar um incêndio que pode virar um incêndio de grandes proporções. Então, nós solicitamos o apoio da população para que seja nossa parceira nessa missão de proteção ambiental. Agora, o fogo, do jeito que está, ele pode se propagar para outras áreas privadas? Ele pode consumir aí mais parte do parque e caminhar aí para propriedades privadas, fazendas, perto de Terezópolis, inclusive? Infelizmente, existem todas essas possibilidades, tanto do fogo se propagar para outras áreas do parque, como para áreas particulares, causando muitos prejuízos aos proprietários rurais. Então, existem essas possibilidades, possibilidades essas que nós estamos tentando conter, para que a gente espera que hoje mesmo a gente consiga controlar, embora a gente reconheça que é possível que isso não ocorra. A gente está aqui na torcida por isso, viu, Majorão? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Fred, fica aí o recado para a população para não propagar esse tipo de coisa. Às vezes, a gente vê uma pessoa colocando fogo num lixo, né? As margens da rodovia e esse fogo acaba se espalhando, principalmente nessa época do ano. Tem período de seca, de estiagem, de clima forte também, temperaturas altas, Fred.